Fala galera, Sludge Bomber aqui e hoje é se trazendo mais um episódio da nossa série de Testando. Dessa vez eu não iria jogar National Vex, sendo sincero com vocês eu não iria jogar National Vex, porém, todo mundo que me conhece já sabe que eu canto bola muito pro Shell Smash Blast Toys. Eu falei umas 3 vezes no último vídeo que eu fiz com o Caio, se você não viu, vê lá, que tá muito legal, realmente recomendo. Então eu decidi testar duas coisas, Shell Smash Blast Toys e Dragon Dance Killing. Então, eu mantei o time super rápido pra isso, 5 minutinhos eu montei esse time, mas a HP tá com o Coco, com Reflect, Luxe, Untrout e Volt Switch, Stealth Rock, Sashlander, os pimp padrãozão mesmo, Sword Dance Catania com Normalion Z, pra Zapdos, ou a nossa estrela, Shell Smash Blast Toys com Ice Beam, Dark Pulse e Aerosphere. Ice Beam eu consigo bater em qualquer Grass Tap, tapa o bolo, menos no Mega Venossaur. Dark Pulse, pela habilidade, como eu ganho aumento de dano com o Mega Launcher, o Dark Pulse e o Aerosphere ficam com 120 de dano, então o Aerosphere fica basicamente com dano de Focus Blast, e eu mais 2 de ataque e mais 2 de Speed. Esse bicho é bem ridículo. Dragon Dance Killing, com Ice Cold Spear, Fusion Bolt e Dragon Claw. Ele finalmente viu Ice Cold Spear nessa geração, então ele tem um Stab físico, e eles tem cheques em comum, tipo, da Pufineas, o Marill, só que com o Killing Black, eu consigo da Fusion Bolt e o Fraquecer elas, pra depois limpar com o Mega Blastoise. E por fim, Cinderace, com Courts Change, Heavy Dead Butts, pra testar junto com o Libero, e ver se isso aí consegue fazer um trabalho de um Stick Web Remover, alguma coisa assim, mais Spikes, alguma coisa mais tensa. Então, o primeiro time aqui, já estamos enfrentando o Corsola. O Corsola consigo até dar jeito, por causa do Dark Pulse. O time do cara tá bem da hora. Eu vou começar a contar pro Coco, porque ele vai começar com o Hydraven. Eu vou setupar uma Light Screen. Se isso não, se isso for Specs, exatamente. Vou dar o Reflect. E eu consigo dar a Volt Switch, ele não tem nenhuma Ground in Unity. Beleza, Volt Switch. Bem, o Hydraven não é exemplo de... Ele tá ficando mesmo, tipo, foda-se. Bem, eu vou pro... Vou pro Cinderace. Earth Power. Eu arranco com muita coisa. Vou dar o U-Turn. Exatamente. E aqui, mano, começa, velho. Já vai ser agora, meu chapa. Mega Evoluída. Vou dar Shell Smash, maluco. O que ela vai dar? Strength Cep, Low Isp, alguma coisa assim, mano. Nightshade. Eu vou dar Dark Pulse, porque... Isso matou... Mano, deu... Ah! Deu One Hit, que eu ando uma Corsola, mano. Corsola! Vamos ver quanto que vai arrancar no Muk? Aura Sphere. É! É! Ah, mas ele pegou crítico. Mano, é sempre assim, velho. Eu sempre tomo hacks quando eu tô jogando de Mega Blastoise. Mas, sem problema. Com Stealth Rock, seria to hit que eu. É... Vou dar Stealth Rock no Landros. Ele ficou, por isso. É, interessante. Vou dar Earthquake. Deu o Poison no meu Landros, mas tudo bem. Se entrar Hydreigon. Não, Hydreigon eu não posso... Eu tenho Megalopane ainda ali, velho. Cara, meu time tá bem fraco a fighting, né, velho? Agora que eu percebi isso... Vou matar o Cinderace. Basicamente, sacar ele. Moon Blast. Tento com o Coco. Setupo uma Light Screen. Vou tentar com... Dragon Dance Kiering, cara. Dragon Dance Kiering. Oh, rapaz! Esse Scarf me mata, velho. Bem, não deve matar a minha Cartana. Eu não tenho porquê, não. Dar o... Breakneck Blitz. Cara, vai ser foda se etupar, hein, mano? Eu vou depender do quê? Puta, como é que eu vou ser... Acho que essa primeira eu perdi. Normal, normal, normal. É... Duracell. Peguei o Critic. Matei. Eu quero ver no que que isso vai me matar. Moon Blast. Eu resisto, o que é bom. E mato ela com o Leaf Blade. Lopane vai ser o seguinte. Ah, mas aí... Aí você me fodeu, hein, mano? Scrap não... Nossa, velho! Scrap não toma intimidante! Lou... Holy shit! A minha... A minha esperança é errar, mano. É... Não, mais uma errou. Véi, Scrap não... Nossa, a primeira partida é top, mano. Caralho, velho! Eu esqueci que o Scrap não toma intimidante, mano. Porra, Mega Lopane sinistra, mano. Eu perdi, mano. Mas eu não ligo porque realmente pra mim foi algo inovador, velho. Num possível meta geral, mano... Mega Lopane é sinistra demais, cara. Holy shit! Eu tô sentindo falta de Earth Power no Cutie, mas tudo bem. Provavelmente isso vai começar a ser ocupando hazards. Eu vou começar com o Tapu Kou. Não, não vou começar com o Land... Eu vou começar com o Landros pra dar... Earthquake nisso. E Corte Change, basicamente. Eu tenho um Cinderace e não tenho medo de usá-lo. Basicamente é isso. Vou dar Earthquake. O time do cara tá meio bizarro, né? Mas... Isso não vem ao caso. Ok. Vou dar Stealth Rock. Cetupar as hazards com o Coco. Ih, meu filho. Blastoise. Mano, Scrap. Scrap não toma mais Intimidate. Meu irmão, isso foi um buff na Mega Lopane, hein, mano? Oh, Mega Galade então, que agora tá com o Inner Focus também. Tem o Wind pra mim? Foda-se, 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 foda-se. Provavelmente vai dar Head Smash. Ou Defog, mas eu abaixo o Speed e instalei o teu Toro. Não, 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 ainda não. Essas Rocks vão ficar sim. Se não, esquece. Rock Slide. Ele ainda é mais rápido. Vou dar mais um... Vou ficar sentindo com Rocks até, mano. Até amanhã, velho. Beleza. Isso é bem rápido, né, mano? Eu vou com o Coco. Eu vou entrar com o Coco. E vou... E vou dar Taunt. Pro próximo on dele que entrar. O Coco vai entrar. O que aconteceu, meu net caiu, velho? Não. Tá normal aqui, velho. É, não. Tomei um DC-saço, velho, mano. Porra. Não, parece que tá normal a internet, né? Tudo bem. Começar com o Tapco. Exatamente, vou dar Taunt. Porque... Qualquer outro mon que entrar, eu tô safe. Dou... Aqui eu já tô encaminhando pro Last Toys, mano. Sinceramente, tô encaminhando pro Last Toys. Reflect. Vou dar o Reflect primeiro, porque é basicamente metade da... Com exceção da Redragon, todo o time dele é físico. Com o Fly, eu vou sentar Light Scream. Mano, o turno mais perfeito impossível, cara. Mais perfeito impossível. Se eu não sweepar agora com o Blastoise, eu vou sweepar com o Kyurin, velho. E eu acho que eu vou pra ele mesmo. Porque eu tô no... Eu quero... Eu não quero... O meu medo era eu... Eu como... Eu entrar com o Blastoise e ele entrar com o Electros. Porque por mais bulk que eu esteja, o Electros é mais lento. Eu vou ser... Eu vou dar o Shell Smash. Eu vou diminuir a defesa. Por mais que o Light Scream aumente, minha defesa ainda tá no terreno. Então é nesse cálculo meio doido que eu fiz. Eu vou abaixar minha defesa com o Shell Smash. Mas beleza, tô com as Screams. Mas mesmo estando com as Screams, ele ainda tem um bucho do terreno. Então, velho. Tô vendo aí você. Tô pra na cara disso, tô no Reflect. Foda-se, meu irmão. Aham. Ô, louco, você é esse, velho. Ah, beleza. Eu vou dar o Dragon Claw. Ambos vão morrer. Caralho, mano. Isso é o quê? Vendor, velho. Dá o Dragon Claw. Mano, genial, velho. Genial. Eu tô passando o perrengue com um time que tem um Bore. Justamente porque eu quero suipar com o Blastoise. Mas tudo bem. Beleza, ambos morrem. Entro com o Blastoise. Agora tá sem... Tá literalmente sem nada. Nada que eu sinto medo. Hydrago, eu não sinto... Eu sinto medo do Hydrago porque ele pode me fechar, mano. Mas se eu suipar aqui, mano, é meio caminho andado já, velho. É meio caminho andado. Eu acho que deve ser mais da hora o Blastoise em dobo. O Skullip de isso não vai me bater. Só se der o Poison Jab... Só se der o Poison Jab crítico, sei lá. Acho que ele vai ser para Spikes. Ele é o que eles... Exatamente. Por mais que ele tem Speed Boost. E eu ainda... E eu daria Protect, mano. Mas... Ele é o quê? Leftovers? Não, ele é Black Slug. É, dando mesmo. Ok, matei. Quero ver alguém aguentar. Acho que... Aqui o Sweep tá meio caminho andado, velho. Se ele deixar o Electrosse por último, mano... Mas aqui, ó... É Late Game Sweep. Vou dar Dark Pulse porque Dark Pulse é um golpe de skill. Pode flinchar. Mas eu não tô contando o Bios porque eu vou sobreviver a qualquer ataque. Nossa! Mas é, mas flinchou. Eu vou dar Dark Pulse só pra... E o resto eu mato com Auro Sphere. Pra próxima partida. Tá vendo? É... Tudo bem que foi contra um time. Mas é basicamente a ideia essa. No Late Game você... Sweepa com... Oh! Peguei Random. Desgrama. Cadê? National Dex. Shell Smash Blast. Auro Sphere. Oh, rapá! Tá muito chato dessa bagaça. Beleza. Achou aqui uma batalha só com mão de... Galar? Auro Sphere. GG. Nice! Mega Blastoise. Bom, bom, bom. E o cara já foi feito... Porra, é o que? Tipo, feira? Paga duas, leva uma, mano? Aqui um time de Rain? Isso eu quero testar porque, mano... Cara, Kyurem não é brincadeira, velho. Kyurem não... Kyurem não é brincadeira, mano. Não é. Não é. Provavelmente o time dele é Dinamax. Isso! Ó, já matei. Ó, Skull Spear. Se ele for... O primeiro stab dele já rendendo aqui, velho. Isso tem Close Combat. O foda, mano, da chuva é justamente... Eu não tenho stab de água. E ele tem o By-Skill, né? E o GG? Ai, meu pai. Só uma coisa que eu gostaria de explicar. Como é que funciona? Você pode usar tudo. Dinamax, Z-Move, Z-Move... E é basicamente isso que a gente enfrenta quando a gente tá jogando numa ladder. Que é... Eu vou ser do Parox, porque... O resto é só esperar a Aurora ver acabar, mano. Blastoise. Ok, eu sou Sesh. Eu vou ser do Par... Perfeito. Eu vou ser do Parox, eu vou morrer. Dentro com o Tapo Coco. E dou Taunt. Perfeito. 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 E aí, eu vou ser do Parox Screens. Eu vou ser do Parox com o Blastoise, minha chapa. E... Cral. Acabou. Ser do Parox com o Blastoise, minha chapa. E... Cral. Ó, eu ainda vou morrer, mano. Vou dar o Reflect e vou morrer. Nice, mano. Nice, ó. Ela vai dar primeiro, porque ela é mais rápida. É Specs, isso não é possível. Eu usou o Blizzard 10 vezes. Ó, se eu smash, mano. Eu já prefiro o Forfeit ali no grau, velho. No grau, no grau. Exata... Exatamente a Aura Sphere, mano. Eu dou a Aura Sphere, tipo assim, 3 vezes e acabou. 5 vezes, 6 vezes agora, porque... Não tem um que não seja fraco a Aura Sphere. Acabou. Eu quero ver esse... Lendário Assalto Vesta Regiais. Se você for Scarf, você não me mata. Eu acho que você não me mata. E acabou, mano. GG, acabou. Essa partida aqui, sweep de Blastoise, Blastoise. Exatamente, acabou. Tô me enfrentando... Oh, tô com... É, 3 partidas, que beleza. Vamos jogar as duas, porque nós é bom. E nós pode. Eu vou começar com o Landros, porque... Vou o carona. Eu tenho um medo sinistro. Landros também, para o Ceto Paróxia, se explodir na Medbas. Isso aqui é problemático, né, mano? E é justamente o que ele vai tentar fazer. Vou dar o Dark Click duas vezes, meu irmão. Já era. Aqui, ele vai começar com o Haxoros. Eu vou acertar para o Rocks, porque... Mais um... Eu explodo qualquer coisa, né? Explodo, quer dizer... Explodo, nem existe essa palavra. Caralho, o cara é God. O cara é God demais, véi. Muito God, 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 God. Ok, Rocks. Outrage direto. Explosion. Não matou. Mas aqui eu entro. Tenho o Taunt para qualquer coisa. Cara, Mega Blastoise vai cantar de novo para nós. Eu vou tentar dar o Staff Rock, mas não vai estar nessa partida. Vou dar a Light Screen. Make break. Ô, corno! Mas é um corno, né, mano? Quem carrega a Light Screen no... Mano. Genial, cara. Genial. Beleza. O time dele é mais pelo lado dos dois lados. Beleza. Pronto, eu não quero chamar. Eu não quero chamar ninguém, cara. Eu não quero chamar a Vocarona. Preciso de alguém que você... Que dê para você atuar com Blastoise. Exatamente. Reflect. Volt Switch. Eu dou Taunt na Minbus. Ai, mano. Eu não... Ai. Eu não bagulho no meu nariz, véi. Vamo lá. Eu vou... Eu vou para o seu endereço, porque em tese eu resisto flying. Volt Switch. Ok. Let's go, Blastoise. Exatamente. Vou dar o U-Turn. Ah, ela não é... Ah, ela não é... Ela não é Choice. Tomei um Psychic mais forte nessa ideia. Ô, louca. Tá na Max. Será? Nossa! A Blastoise é muito foda, meu chapa. E ela perdeu agora. E eu vou ganhar recuperação. Eu vou qualquer golpe que eu der, vai matar. Por segurança, eu vou dar o Aero Sphere. Porque atinge todo mundo. Ok. Ih, rapaz. Eu acho que eu... Eu acho que sobrevivo, hein. Hum, sei não. É, eu errei sobrevivo de fato. Acabou. Cartão na Sweep. Mano, é um Ice Beam mais dois. Sai daqui. Sai daqui. Aqui é um Blastoise. Ó, as duas partidas tá com... Sweepers. Vou dar a Aero Sphere, mano. Ok. É um Trade Kill. Mas tudo bem. Kyurin fez o trabalho dele, mano. Olha que coisa mais linda. Cheia de graça. Pyro Ball. Eu sempre erro o Pyro Ball. É incrível. Olha aqui, ó. O golpe do boss. Eu sou muito boss. Eu tenho os em Headbutt. Boff. Snorlax. Sacred Sword. Gone. Vou carona normal de umzinho. Já era, mano. Vou dar U-Turn. Eu vou ganhar Thai. Porque eu sou bueno. Vou botar pro Coco. Porque... Dá pro Coco, né. Saca? U-Turn. Eleve a Pest. Breakneck Bleed. E gone. Vou dar o Light Screen. Caralho. Pyro Ball. E... Acabou, mano. Gone. Gone. Porra, mano. Muito da hora. Muito da hora mesmo o... Cinderace. Errou. Eu também errei. E matou. Agora, se eu tiver Red Jump Kick, eu posso tomar um Swee Reverse Sweep lindo. E Dragon Claw. Blastoise melhor aqui, meu chapa. Confia. GG. Duas partidas mesmo. Tem minhas duas, ó. Aqui é o Papai, mano. Aqui, ó. É Papai Blastoise. Eu adoro Blastoise, cara. Eu só não... Eu só não é o meu inicial predileto porque o Venossauri existe, cara. Venossauri é Poison, né, mano. O Venossauri aqui, ó. Desenvolveu o amor aos venenosos no coração. Epistão. Você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem uma porra dessa, véi. Faz o Marinho. Cara, eu vou dar Reflect, mano. Eu tenho medo que isso possa ser Mande. Possa ser Mande. Eu não tenho nenhum Taunt no meu time, véi. Apesar de que, com exceção do Pax... Não. Ô, mano. Meu... Meu Cinderace tá... Tá do caralho, hein, mano. Rapaz... Pyro Ball. Pyro Ball. Zen Headbutt. Pyro Ball. Pyro Ball. Nossa. É Mega. Holy shit. Essa porra tá... E eu tô preso. Cara, eu tenho um Dragon Nace Killing, né, mano. Ô, meu chapa. Ô, meu chapa. Eu vou aproveitar. Eu vou dar o Earthquake. Eu vou ser Tuprox, mano. Ó, acabou, véi. Acabou. Ok, eu matei o Gengar. Era 7 mesmo, então qualquer coisa. É que o time dele está, né, mano. Ele já não tem muita... Digamos assim. Eu não sabia como é que o Gengar tava liberado, tio. Porra. Se ele entrar Torn, né, é... Eu vou dar... Eu vou hard com o Cinderace, porque eu posso dar o Kurt Change e ver qual que vai ser a entrada dele. Então, mano, ó. Mano, Cinderace, Kurt Change, Zen Headbutt, mano. Ha! Isso pra... Eu vou dar Explosion nisso, porque provavelmente ele vai ser Tuprox. Eu não preciso fazer esse esforço. A minha tentação é entrar com o Kyuriko. Mas não. Eu vou... Eu vou... Eu sou uma pessoa insistente. Eu vou tentar usar o Blastoise. Puta, eu esqueci que ela não é... Que desgosto. Mas ela não deu. Beleza. Entra com... Isso. Isso mesmo, amiguinho. Ó. Tome esse Dark Pulse aqui, ó. Maroto, meu chapa. Você vai flinchar, porque esse Blastoise é do bueno. É do... Nossa. Esse Blastoise aqui é do bueno. É o creme de la creme. É o creme de la creme. Ô, rapaz. Você vai entrar com a chanceizinha, mano? Com a chanceizinha? Nossa. Eu vou dar o Dark Pulse, porque o Dark Pulse já arranca a perna da chance, hein? Olha o Blastoise quebrando o time dele. Mano, ele tem três mãos super... Só tem o Tox da Plex do Felton e Full. Coisa que o Kyuriko explode. Dark Pulse. Ô, você não é entrada. Não, meu chapa. Eu confio, hein, mano? Eu acho que não dá, não, hein? Cartana vai sentar o couro nesse time, meu chapa. Ó, ó. Uh, Blastoise. Ah, mas ele deu Raze. Eu vou dar Auro Sphere. Pra garantir qualquer kill aqui, velho. Ele pode muito bem entrar a Torne aqui pra... Tentar aguentar, mano. Vai tomar um... Pou! Mano, Blastoise imita demais, cara. Isso que é o inicial de respeito. Não aqueles de Alizade com... Tá na Max, duas megas, caralho. Uh, predico de divino. Mano, essa partida é Blastoise e Deus, cara. Blastoise e Deus. Nossa, velho. Que orgulho do meu garoto. Uh, sweepo de Cinderace ou sweepo de... Cartana. Cartana é garantido, né, mano? Porque ele não tem entrada. Mas eu vou entrar com o Cinderace, porque aqui nós tem coragem. Nós tem coragem. Ele vai entrar com a porra da Azul Marinho? Eu não vou esperar o Zinghead, mano. Ele vai... Ok, acabou. Ele vai entrar com o Toxapex? Vai tomar um Zheadbutt Stab, mano. Ih, GG! Ah, Cinderace. Eu vou a mais uma, porque essa live tá muito boa, cara. Tá muito boa, meu. Ô, louco meu. Quer ver que vai vir uma derrota pra mim acabar com o meu emocional? Beleza. Bem, eu vou começar com o Tapococo. É, essa porra aqui vai doer, mano. Eu sobrevivo se ele for Scarf, se ele não for Bueno, né? Se ele tem que ser Bueno de verdade, meu. O Cinderace, porque em tese... Porque em tese eu aguento isso. Eu vou dar o U-Turn. Corsola. Beleza. Eu vou dar Taunt nela. Eu vou dar Taunt, porque eu quero ser tu faz Screams, entendeu? Não, não vai ter Screams. Eu já vou tentar usar o... O Blastoise pra... Tentar quebrar direto. Porque eu posso flinchar isso aqui. Eu nem digo, na verdade, velho. Dark Pulse. Ah, o que é? Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Ele é o de Trapper. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Show Smash. Ele vai entrar com o Buro. Eu dou Ice Beam. Melhor Blastoise. Melhor Blastoise. Esse Blastoise é uma coisa muito linda. Vou dar Auro Sphere. Não, eu não preciso fazer isso. Não, eu cliquei errado, desgrama. Pegou. Ah, já que ele tá aqui mesmo. Vai que eu dou um crítico, né? Não, já enfraqueci muito hard isso aqui. Eu vou entrar com o Cinderace. Pra daí o turn. Não, eu vou dar o Pyro Ball. Porque eu quero ver a primeira entrada dele. Ok, ele sacou. Se ele tá com o Pax. Eu vou dar os Inheaduts. Se ele entrar, eu vou tomar um sip de Darmanita, hein, mano. Eu já tô vendo. Eu vou dar o Pyro Ball, velho. Porque, tipo... Com esse body. Ó, ó, ó. Bum, libero. O que que eu faço? O que que eu faço? Entro com a lendária Katana. Fico imune ao Strange Cep. Vou dar os Swords Densos assim, ó. Prau. Eu vou ficar queimado. Eu não sou imune ao Strange Cep, não, porra. Sou Grass, caralho. Mano do céu, isso é muito bulk. Errou. E eu não tenho nenhuma porra de um golpe pra acertar essa desgraça. Esse bicho é muito sortudo. Olha, quem inventou isso merece sete tiros de cada parte do corpo. E que morra de tanto sofrer. Quem teve a ideia de dar Cursed Body nisso, mano? Essa porra. Essa porra, mano. Não, não, não. Beleza. Não, beleza. Olha o que eu tenho que fazer, mano. Cara, mano, tá galado. Vai chegar e vai dar uma galada em mim. Vai se fuder. Mano, quem inventou isso é muito desgraçado, mano. Quem inventou isso é muito pau no cu, velho. Vai se fuder. Sério, mano. Não, sério, mano. Sério, mano. Olha, eu mereço a morte. E que eu esse stall do caralho. Mano, eu tô... Eu não creio no negócio desse. Eu não creio. Eu simplesmente não creio. Eu não creio. Night Seed. Trita, porra. Vá merda, porra. Vá merda, porra. Vá merda. Vá merda. Vá porra. Porra, eu não sou, caralho. Vá merda. Vá merda. Vou mais uma só pra fechar, porque... Essa cor só lá de galéria é do satanás, velho. Satanás. Essa porra não é de Deus, não. Mano, eu não vou nem esquentar. Eu tenho um corte change. Aqui vocês vão ver o corte change na... Na marra, mano. Véi. Aqui vocês vão ver o corte change. O corte change? O que é o corte change de verdade? Reflex? Será que isso... É esse cara ficando lutando landros, mano? Hum... Sei não, hein? What? Ah, ele é protect... Ô, mano. Esse cara tá vivendo na G6 ainda, velho. Esse cara tá na G6 ainda. Porra, velho. Olha aí, o cara tá... O cara tá... Tá vivendo um hard, né? Esse... Já... Na... E XY em horas ainda, velho. Porra. O cara tá... Olha, porra. O cara é muito bom, velho. O cara tá na G6 ainda. Eu vou direto landros, porque eu acho que ele pode ir muito bem. Zera a hora, mano. Acho que ele... Eu dou um intimidante nisso. Certo, rox. Exploro, mano. Exatamente, porque isso é muito óbvio. Eu vou dar o Artquake. Não, eu vou dar o Artquake, porque... O Shuckle já vai ser do parro tudo pra mim mesmo. Eu não entendo, porque ele ainda entrou o Shuckle, né, mano? Peguei um crítico. Que vai fazer com que outro Artquake mate. Eu não vou aproveitar o Protect dele. Porque é muito óbvio que ele dá um Protect aqui agora. E eu errei. Mas tudo bem. Eu... Ele tem Toxic Troll. Não, eu não... Se é tipo um Burst, ele já me mata. Ok? É sério, eu não sei porque ainda ele não entrou com o Shuckle, velho. Mano, é simples. Entra, dá webs, dá os caralho e tudo. Se ele entrar com o Shuckle, eu vou hard e tá pro coco, mano. Já vou receptar as Screens, assim, tipo, marotas, tá ligado, mano? Eu não vou nem esquentar, velho. Porque eu vou dar o Cut Change, velho. Aí vocês vão ver o efeito de Cut Change de verdade, mano. Mais um Reflect. Mais um Light Screen. Cadê as rox? Cadê as rox? Mota as rox, porra. Cadê as rox? Não tem brox. Cadê as rox? Tem que ter brox. Broco, broco, broco. Cadê as rox? Exato, meu chapa. Agora sim, mano. Agora você tá falando minha língua. Eu preciso dar um dano nisso antes de dar o corte change? Porque eu preciso dar o corte change sem que ele re-stupe as webs de novo. Então é... Todo um esquema assim, se você abrir o chapa. Se você abrir o chapa. Tem que ser bom mesmo. Tem que ser mal mesmo. Exatamente. Eu acredito que o X-Cosme seja o suficiente. Se não for, é até melhor. Ele acha que... Esse é a Skull. Eu tô com muito medo, velho. Porque eu só posso bater nele com golpe special. Nossa, ele foi hard, velho. Beleza, mano. Beleza. Vamos dar um corte change aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. Você devolve as rox minhas. E eu te... Oh, isso vai ser topado na minha cara. Mas eu não vou te atacar pra você não virar um... Um demônio. Corte change. O webs vai pra lá. Uma vapa. Puta, as screens também? Holy shit. Ok. Aí a gente... Aí a gente não... Aí a gente não conversa, mano. Olha. Eu não posso. Senão ele vai... Senão ele vai me comer vivo, velho. Onde é source nisso? Carói, tio. Caranqui. Eu não sabia que as screens iam pra lá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar o reflect. Oh, carói. Nenamax. Beleza. Nossa, eu vou mega evoluir. Vou dar direto ao Auro Sperm. Reflect. Tá nervoso aqui, velho. E dessa vez eu não vou se atupar com Blastoise. Eu vou... Eu vou tentar tancar o ataque do Zerahora. O Zerahora vai estar, obviamente, mais lento. Nossa, mano. Porra. Eu não sabia que as screens iam pra lá, velho. Quero saber qual que vai ser o golpe que ele vai... Já sei o que eu vou fazer. Se eu sobreviver, obviamente, né. Ah, ele nem tentou o flint. Então tá... Tá mech, mano. Tá mech. Algo me disse que eu devia fazer a dobo. Algo... Não, ele... Não, realmente, esse cara... Porque o que ele sacrificaria o Shuckle, entraria com o Ditto, me copiaria a ser tupado. E aí, mano, se ele desse um Auro Sphere, mano, tava na merda. Ele teria tomado um Reverse Sweep do meu pobre Blastoise, tá ligado? Agora que ele tá na webs, mano, acabou. Acabou. GG Blastoise. Blastoise sweepando no fim desse vídeo, ó. Oferecimentos Tartaruga. Não jogue... Oferecimentos, não jogue canudos no mar. Você mata um Scorpion, porque pode virar um fodendo do Mega Blastoise. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido fazer esse vídeo. Aquele primeiro... Aquela primeira... Aquele primeira parte ali que eu vi. Caralho, o Scrap não dá, mano. Foi muito boa. Gostou? Deixe se eu gostei. Ajude mais quando eu crescer em minhas determinação. E comente alguma coisa embaixo. Sempre que eu posso responder todas as comentários de vocês. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados aqui no Sludge Bomber. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, tchau.